Bom dia, mais uma vez o Jornal Tribuna Mineira online se sente na obrigação de trazer as verdades para o povo brasileiro e principalmente o corjesuense. Eu sou Levi Lafetá, jornalista, radialista, bacharel em Direito, sou administrador de empresas, tenho seis livros publicados, e três por publicar. E além disso, sou especialista em futebol, como manager, general manager em futebol. Mas o que quero falar para os senhores, todos os senhores, todos aqueles que têm a condição de acessar este vídeo. E neste vídeo vou fazer citações e toda a documentação será exibida nesta página do blog Tribuna Mineira. Aqui está o imóvel que pertenceu sempre à nossa família desde 1934. A metragem era de 14.300 metros quadrados. Com a nossa ida para o Rio de Janeiro, aqui se formou uma quadrilha que roubava imóveis e o nosso imóvel foi aos poucos sendo roubado. E de 14.300 metros quadrados, como está na escritura de 1934, só sobraram 2.441, assim mesmo porque a prefeitura, na época que abriu essa rua aqui, não nos pagou a desapropriação. Só aqui tem mais de mil metros quadrados nesta rua que foi aberta aqui. Bom, o que me leva, lamentavelmente, de novo a falar, é que a população me pergunta quando é que vai resolver o problema, porque está servindo de lixo. Aqui está resolvendo, o lixo continua. Mas aqui estava tudo cercado. E aí veio o senhor, doutor Pedrinho, como prefeito, passando por cima, por cima da justiça, porque o imóvel estava sob júteis, passou por cima da justiça e derrubou todos os muros, ainda mais, levou todo o material de construção que estava aqui dentro. Por quê? Por que que estava aqui dentro? Porque em 2013, no dia 19 de dezembro de 2013, conforme os senhores vão ver aí a sentença, a doutora Sônia, juíza de direito, deu a sentença. E aí, como já existiam vários candidatos a comprar aqui lotes, isso aqui foi loteado em oito partes. E praticamente todos os lotes foram vendidos. Só sobrou um. Foram vendidos dentro da legalidade exatamente logo após a sentença. E logo após a sentença, eu quero que fique bem claro para os senhores, nós contratamos o serviço da engenheira Tônia Caldeira e ela fez toda a documentação exigida pela prefeitura para lotear aqui. lotear. E o que que aconteceu? O senhor Pedrinho simplesmente botou uma pedra em cima, atendendo a pedidos de coronéis, não, não permitiu aquilo que é um direito de todo cidadão, pedir um loteamento, principalmente dentro de uma cidade. Bom, o que que aconteceu? Logo a seguir, esta quadrilha volta com documentos falsos e entra com outra ação de retregação de posse. E olha que essa quadrilha já havia perdido três vezes na justiça. Mas, infelizmente, aqui no Brasil é o seguinte, você pega um pedaço de papel, escreve qualquer coisa, protocola e pronto. Acabou. Você vai ter sofrimento aí por três, quatro, cinco anos, porque a nossa justiça não existe uma maneira de filtrar. e o problema é que sempre usando documentos falsos e, por incrível que pareça, com o mesmo autor que tinha o seu presidente, entre aspas, um presidente falso, e com o mesmo advogado, eles estão tentando, esses integrantes da quadrilha estão tentando, desde 2003, nós estamos aqui em 2017. São 14 anos que a quadrilha tenta, perde, tenta, perde, e a quadrilha está, desde 2010, respondendo a um inquérito policial, tem vários indiciados e, infelizmente, não tem nenhum preso, porque se tivesse feito aqui, como está fazendo a Lava Jato, prender, inclusive, o advogado, advogado que mora ali, ó, mora ali naquele, está vendo ali em cima, ali na casinha verde em cima? Ele mora ali, e aonde ele mora, nós vendemos aquela área ali, para o proprietário atual, em 1966, assim como nós vendemos aqui, ó, o posto de gasolina, em 1967. Essa rua aqui recebe o nome do meu avô, o avô que nos deu esta terra, Pedro Araújo Abreu. Meus amigos, isso é vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso um advogado que mora no terreno onde nós vendemos em 1966, sabe que isso aqui sempre foi nosso, e continua sendo nosso. Então, a satisfação que eu quero dar aos senhores é o seguinte, durante a campanha, o senhor Robinho, sentado à mesa comigo, na padaria, e ele me perguntou por que eu não estava ajudando na campanha. Eu disse que não estava ajudando, porque é o seguinte, ele é uma pessoa boa, é um grande pai de família, é um funcionário público do Lima, mas que infelizmente, se ele ganhasse as eleições, quem ia mandar o irmão dele? O irmão dele, Ronaldo Mota Dias, que aqueles que têm boa memória, lembram que exatamente aqui, ó, nesse local, ele invadiu em 2005, 2006, invadiu, contratou e tudo para destruir, usando um documento falso, chamado Comodato, Contrato de Comodato. Um documento falso, assinado por ele, e ele invadiu aqui. Mas, como ele viu que eu estava aqui presente, o terreno não estava abandonado, eu tomei todas as providências e o juiz doutor Alexandro mandou que ele refizesse o muro que ele derrubou ali. E em 2008, preste bem atenção, meus amigos, para mostrar aos senhores que nós estamos vivendo aqui num local, uma terra sem justiça, uma terra entregue realmente aos maus caráteres. Em 2008, por causa dessa invasão aqui do senhor Ronaldo Mota Dias, através de um contrato de Comodato, que ele teve o auxílio de outras pessoas, que eu não vou citar, mas o que interessa aqui é exatamente o senhor Ronaldo Mota Dias, no dia 19 de novembro de 2008, houve uma audiência e ele simplesmente desistiu e confessou, em nome da prefeitura, que a prefeitura jamais, jamais invadiria aqui esse terreno. Pois não adiantou em nada, essa sentença não valeu nada, absolutamente nada, porque aqui é a terra ainda dos coronéis. Entretanto, o imóvel está livre, o que está impedindo, meus amigos, de melhorar aqui exatamente a imagem dessa parte da nossa cidade é o senhor Robinho, não dá segmento às perseguições do senhor Pedro Araújo, Pedro Magalhães Araújo Neto, Pedrinho, doutor Pedrinho, porque a legalização dos lotes está lá, está lá na prefeitura, como os senhores vão ver na documentação que eu vou exibir aqui nesta página. Agora, eu não acredito que seja o senhor Robinho que esteja fazendo isso, eu acredito piamente que aquilo que eu havia previsto quanto à vitória do senhor Robinho, o senhor Ronaldo Mota Dias estaria dando exatamente as cartas, porque eu não tenho nada contra o senhor Robinho, pelo contrário, tanto que eu não tenho nada contra o senhor Robinho, que no dia 2, no 2, 2 de outubro, no dia das eleições, exatamente ali, como é onde vocês estão vendo, eu estava saindo do Benício Prats quando vi o carro do Ima desembarcar três pessoas para votarem e depois filmei o carro do Ima ali, parado, esperando talvez essas pessoas e fotografei e nunca passou pela minha cabeça no dia 3 de outubro sentar com o senhor Robinho para chantageá-lo porque eu apostava que o senhor Robinho não fosse dar ouvido ao senhor doutor Pedrinho e o que ele está fazendo é exatamente isso, dando segmento às perseguições do doutor Pedrinho que cumpria ordens de coronéis mas acredito que ele esteja fazendo isso amando do senhor Ronaldo Mota Dias por quê? porque todos aqueles que acompanham o Ronaldo Mota Dias inclusive são companheiros de processos criminais como é o próprio Mota Dias o Ronaldo Mota Dias no inquérito criminal que está rodando aí, rolando e que eles mandam para um lado e para o outro esperando que prescreva ou seja para quem não entende prescrever é passar passar do tempo de que poderiam cumprir de prisão assim como tem um processo que quando o senhor Ronaldo Mota Dias era prefeito em São João da Lagoa aonde que esse advogado esse mesmo advogado que desde 2003 tenta se apropriar indebitamente desse terreno aqui para fazer não sei o que e apropriar indebitamente para quem não entende direito é roubar esse mesmo advogado está lá como réu nesse processo por uso de três números de CPF e por outras coisas mais você sabe o que estão fazendo com o processo estão escondendo o processo de novo na secretaria que estava escondido o Ronaldo Mota Dias ele pensa que é o dono do mundo aliás 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 existe uma reportagem na internet que ele confessa eu sou profissional em política e por coincidência no mês de dezembro eu fiz um levantamento e publiquei ele estava com 67 processos respondendo 67 processos e por coincidência amigos ele só está agora com 45 o que eu quero dar explicação aos senhores e dizer exatamente isso e repito eu lamento eu lamento profundamente ter que falar assim sobre o meu amigo Robinho amigo esse que eu tive o prazer de ser cumprimentado cumprimentado em nome dele no estado do Ceará quando eu levei a aguardente dele para o museu da cachaça lá no estado do Ceará e a cachaça dele foi muito bem recebida eu lamento profundamente em ter que repetir isso aqui entretanto para completar como jornalista a lei me permite ter informações e essas informações eu posso guardá-las nada vai me obrigar a dizer quem me deu as informações e por incrível que pareça depois de tudo que aconteceu depois de tudo que aconteceu tomei conhecimento semana passada que o senhor Robinho que eu não acredito que seja o senhor Robinho deve ser o senhor Ronaldo correto está pretendendo de novo desapropriar aqui o terreno que pertence a minha família a nossa família e que agora ele não está mexendo só com a minha família está mexendo com outras famílias que adquiriram aqui dentro da legalidade e que inclusive está dentro de processo os nomes dos adquirentes ele está querendo desapropriar aqui de novo como desapropriar de novo como desapropriar de novo se o senhor advogado aquele dos três CPFs peticionou dizendo que já havia desapropriado e que o município estava na posse uma mentira deslavada que induziu um juiz de direito a erro um daqueles juízes que vieram aqui naquele projeto pai 32 juízes vieram aqui e aí eles colocaram o pedido lá e tentaram induzir o juiz a erro o que está o momento o momento agora é exatamente este o momento meus amigos é que a prefeitura que hoje tem como procurador do município o senhor Delmon Nobre que durante 45 meses esteve ao ladinho do senhor Pedrinho até rimou né e ajudou a fundar o nosso município e outras pessoas que estão lá apadrinhadas como sempre apadrinhadas e que todo mundo sabe que são pessoas são figurinhas marcadas como o senhor Júnior Leal como o senhor Wendel Prats as figurinhas marcadas estão todas no contexto tanto aqui como em São João da Lagoa eles estão cercando por todos os lados e agora a prefeitura aqui está simplesmente negando registrar os lotes os lotes que já a maioria não pertence a minha família pertence a outras famílias que querem construir querem construir como agora mesmo posso citar uma pessoa que um grande empresário Ronaldo Alencar proprietário da autoescola simplesmente é de direito o dono desses dois lotes que estão aqui em frente ao laboratório Santa Clara só para dar um exemplo porque eu não falo mentira eu falo verdades e quem conhecer outras pessoas aqui que já citaram é verdade elas adquiriram e aqui só resta um lote que é o lote 5 esse lote eu pretendia fazer uma doação à Câmara dos Vereadores para que a Câmara saísse dali para que o povo não confundisse Câmara com uma sala da prefeitura aqui no lote 5 seria construída a nova Câmara seria um presente da minha família porque a minha família nunca precisou de mendigar a nossa família sempre procurou ajudar coração de Jesus e se porventura algum dia funcionou um clube aqui funcionou com CPF da nossa família porque nem isso eles tinham condições na época porque eles não eram nem não se interessavam em declarar imposto de renda mas a minha família cedeu o CPF e aqui funcionou um clube um clube que depois foi destruído destruído pelos aqueles aqueles próprios coronéis cada um levou para sua casa levou até vaso vaso de banheiro então o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte se aqui está nesse estado com esse lixo com tudo aqui a culpa é da prefeitura que não permitiu que os novos proprietários construíssem e vocês precisam saber o que é que eles estão pretendendo construir aqui coisas maravilhosas que vão realmente embelezar o centro da cidade agora esta do meu amigo Robinho grande funcionário público 32 anos funcionário público do IMA dizer que é ele que está querendo de novo desapropriar e ainda a notícia completa é a seguinte que vai desapropriar e depositar qualquer dinheiro em qualquer dinheiro e que a família se vire vocês entenderam a perseguição que a família se vire não agora meu caro Robinho meu eterno adversário Ronaldo Mota Dias agora são famílias que não vão se virar porque vocês vão ter uma surpresa muito grande nos próximos dias vocês já sempre quiseram vocês pediram eu não quis fazer vou mostrar para vocês que eu nunca quis prejudicar o coração de Jesus eu sempre quis ajudar sair daqui com 14 anos de idade fui e voltei para ajudar e não para destruir eu sou cogesuense meu caro Montes Clarense Robinho e você está cercado de pessoas que não nasceram aqui dane-se a coisa não é minha vamos destruir vamos aproveitar vamos chupar até o caroço meu caro Robinho pode ter certeza absoluta que o senhor vai se surpreender aliás o senhor não o seu irmão Ronaldo Mota Dias vai se surpreender o mesmo Ronaldo Mota Dias que não deu ainda explicações à população quando era quando era assessor de deputado e conseguiu uma boa soma de dinheiro para a construção de um estádio de futebol aqui cadê o estádio os senhores também vão ver a documentação aqui nessa página cadê o estádio senhor Ronaldo Mota Dias não é assim que a banda toca o seu comportamento e o comportamento dos seus assessores eternos assessores vocês serão levados pertinho da Lava Jato que eu vou levar e para lamentar lamentar mais ainda que são as mesmas pessoas que são chamadas de doutores pelas esquinas de coração de Jesus doutores em que? doutores em falsificações doutores em uso de documentos falsos em ações judiciais doutores em perseguições infelizmente a luta vai continuar porque os proprietários daqui desse terreno não vão se calar e tomaremos todas as providências para realmente a corrupção acabar aqui em coração de Jesus bom dia bom dia mesmo de Levila Fetá